Nesse ponto, meu cabelo era muito bem cuidado, mas depois dessa pandemia, meu cabelo ficou assim nesse estado, entendeu? Não tem condições não, gente. Não tem condições de jeito nenhum o cabelo ficar na situação dessa. Olha a notícia chegando! Como tá o estado de saúde de Cauã, sertanejo com a Covid-19? Tem mais! Sem Globo boicotando a fazenda da Recó, eu já te conto. E ainda tem Anitta e seu pai de santo. Há quantas anda essa história? Tem mais! Ana Maria Braga causa climão no encontro com Fátima Bernardes. E ainda tem Pelé devendo muito dinheiro na sua pensão. Tem ainda Zoe e Sabrina Sato. Pode maquiagem ou não pode para crianças? E ainda há treta na família real britânica. Hum... E o Brasil perde um jovem político para a Covid-19. Não parece? ан Rica mal! Parabéns na plan ENTRE! Se você é daqueles que não mais não desiste nunca que precise, então curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho porque eu vou contar tudo, mas tudinho sobre o mundo dos famosos. Fica aí que o bloco social tá só começando só pra você. Oi gente, e aí, tudo bom? Se tá bom com você, então curte o vídeo, curte agora, é super, mega, ultra importante pra nós aqui no bloco social. Mas vamos debater, vamos conversar aqui. Essa é a linda Zoe, filha de quem? Da Sabrina Sato, apresentadora da Record, que deve herdar os programas da Xuxa Meneghel. A gente sempre fala aqui que a Xuxa deve trocar a Record pela Globo e a Sabrina vai ficar lá. Mas vamos falar sobre a Zoe e vamos debater. Criança, pode tudo ou não pode? Será que tem limites? Sabrina Sato sempre posta vídeos da Zoe nas redes sociais, brincando, claro, brincando com maquiagens, batons, usando a pele, a beleza que essa menina já tem, a simpatia que ela já tem nas redes sociais. Muita gente é contra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque talvez usar maquiagem seja uma coisa de mulher, já adulta. Mas e você? Você acha que criança pode tudo? Que isso aí é uma inocência generalizada? Ou não? Que uma criança pode sim já se acostumar às maquiagens e quando crescer vai querer usar lá com 8 anos de idade, 12 anos de idade, 16 anos de idade, ela já vai se sentir uma mocinha. Pode ou não pode? Deixa seu recado e eu acho ela Zoe linda. Vamos falar de mal estar e o mal estar não foi com a comida da Ana Maria Braga, foram com as palavras. Como todo mundo sabe, o Mais Você saiu do ar na TV Globo desde o início da pandemia do novo coronavírus. E a Ana Maria Braga, o Louro José, o Mais Você foram resumidos a uma participação no encontro com a Fátima Bernardes. Nessa segunda-feira 17, bom, 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 ficou um clima estranho no ar. Como assim? É que durante a conversa entre a Ana e a Fátima, a Ana soltou a seguinte frase, abre aspas. Amo estar no seu programa, você me recebe muito bem. Fátima ficou desconcertada ali e sem entender um pouco a frase que para muita gente que estava em casa já soou como um detalhe super importante. Tudo porque, 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 porque as duas juntas alavancaram a audiência da manhã da Globo ali, a participação da Ana Maria Braga no Mais Você. Porém, 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 toda vez que a Ana Maria Braga aparece com suas receitas, existe uma ligeira alta na audiência da Globo. A Ana Maria Braga, claro, está sabendo de todos esses dados. E aí, para muita gente que entende TV, que trabalha com TV e aí talvez até internamente na Globo, muita gente não entende. Como assim? Tanto tempo já se passou, a Ana Maria Braga continua afastada da TV. Será que não é a hora já de voltar um pouco do Mais Você, dar pelo menos meia hora, quarenta minutos, uma hora para a Ana Maria Braga? A Ana parece um tanto quanto insatisfeita. Essa coisa de dizer, amo estar em seu programa, você me recebe muito bem. A Fátima tentou retribuir, disse que está super feliz com ela lá. Porém, parece que a Ana Maria Braga não está completamente satisfeita. E aí, você acha que a Ana deveria ter mais espaço na Globo já? Sim ou não? Deixa seu recado, eu quero saber e gira a notícia. Hum, vamos falar do nosso rei, o rei do futebol Pelé. Bom, segundo o site Terra, a ex-mulher e os filhos de Pelé estão acionando a justiça por uma pensão. Como assim? Os atrasos seriam no valor de 375 mil reais que o rei do futebol deve a ex-mulher Assíria, que foram casados por 13 anos, se separaram em 2008. Como assim? A Síria Nascimento, ex-mulher do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, entrou na justiça para cobrar atrasos na pensão alimentícia dela e dos dois filhos, Celeste e Joshua. No valor de 375 mil, informou o jornal Folha de São Paulo. Como assim? Que história é essa? O processo está tramitando na segunda vara da família do Guarujá, em São Paulo, e conforme a publicação, cada um dos dois filhos tem direito a uma pensão de 9 salários mínimos mensais. Dá pra muita coisa. Enquanto a ex-mulher recebe 24 salários mínimos. É muito dinheiro. No dia 26 de junho, o juiz Alexandre Godói determinou a quitação de uma dívida em até 30 dias úteis após a comunicação na justiça, mas segundo a Folha de São Paulo, apesar de dia 26 de junho, o juiz ter determinado, até hoje, Pelé não soube de nada. Que história é essa? Bom, se pensão alimentícia dá cadeia pra muita gente no Brasil, de 26 de junho até hoje, Pelé não foi acionado, continua aparentemente sem pagar a pensão. Será que ele vai pra cadeia? Eu acho um tanto quanto difícil. E você? Hum, dinheiro, uma coroa, castelos, fama, traz felicidade? Sim ou não? Muita gente ainda discute esse assunto. Mas, Meghan Markle, quando resolveu casar com o príncipe Harry, filho da princesa Diana, já falecida, e neto da Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, talvez ela esperava muita paz, muita alegria, muita fama, mas parece que não foi isso que aconteceu. Segundo um livro que tá sendo lançado essa semana na Inglaterra, bom, Assistentes da Rainha, Angela Kelly, por exemplo, Foi esse nome citado no livro, estariam ou tentariam atrapalhar a relação do Harry com a Meghan Markle. Como muita gente sabe, muita gente também não sabe, a Meghan é americana e também é negra. Pra casar, pra entrar na família real britânica, apesar de muita gente dizer que não existe preconceito, bom, Na verdade, o que o livro diz é que muita gente tentou atrapalhar essa relação. Meghan e Harry foram morar lá no Canadá e também nos Estados Unidos, deixaram a realeza para trás. Mas, eu quero saber de você, tudo aqui é com sua participação. Riqueza, fama, uma coroa, castelos, trouxeram a Meghan Markle, felicidade sim ou não? Dinheiro leva felicidade para todo mundo ou não? Existe um preço a pagar por tudo isso? Parece que essa família é prova disso, sim ou não? Hum, mas vamos falar da Anitta. A gente publicou nesse último domingo que Sérgio Pina, pai de santo da Anitta, da Larissa, Estaria com uma relação estremecida com a cantora que está lá pela Europa, pelos Estados Unidos, fazendo um show. Bom, muitos amigos até comentaram que a Anitta realmente está afastada, esse tempo mudou, Teria mudado um pouco com relação aos amigos. Então, o Sérgio falou. Então. O que não se sabe, especula-se. E aí está o perigo. Eu, Sérgio Pina, e Larissa de Macedo, continuamos, estamos, vivemos em eterna harmonia. Já disse e repito, o sagrado só pertence a nós. Obrigado, de nada. Hum, vamos falar de coisa bonita e também de um desabafo. Camila Pitanga, atriz global, deu uma entrevista ao Fantástico nesse último domingo, tentando explicar a polêmica, se ela estava com malária, sim ou não. Quem fez a reportagem foi Sônia Bride e, como sempre, foram imagens maravilhosas. Mas a Camila falou também sobre as pessoas que estão atacando ela, dizendo que ela usou a informação de que estaria com malária para tomar a cloroquina ou hidroxicloroquina. Sônia Bride e Camila Pitanga explicaram que o remédio, a cloroquina que toma para a malária, não é a mesma que se toma para a Covid-19, o que é sugerida para a Covid-19. Essa cloroquina é quatro vezes mais potente e, usada por tempo indeterminado, pode levar à morte. Camila Pitanga só usou o remédio por três dias e está se recuperando. Amar é bom e eu fico feliz quando eu vejo pessoas se amando e construindo o mundo na base do beijo, na base do amor, porque é assim que tem que ser. E mais do que isso, temos que respeitar o outro e a oportunidade que o outro está tendo de ser feliz. Qualquer coisa feia, tirar do outro a oportunidade de ser feliz, qual coisa difícil a passar agora, que sejamos felizes, livres, que o que é de direito, somos filhos de Deus e ele está de olho em tudo. Hum, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Ivete Sangalo, pessoas super conhecidas no Brasil. O Lucas Guimarães, aí à sua esquerda, iria participar da Fazenda na Record, mas... A Globo parece que tentou ou está boicotando a participação de famosos na Fazenda, no programa da Record, que claro, todo mundo sabe, bate de frente com o BBB. Como assim, como assim, como assim? É que o Lucas já estava tudo certo, só faltava assinar o contrato para ir para o programa da Record, mas a Globo já lançou a ideia de que ele poderia participar do BBB 21. E aí, o Lucas pensou duas vezes e disse, não, vou ficar com o Plim Plim, deixa a Record para uma nova data. Parece que outros famosos também estariam na lista da Record e da Globo. Hum, mas vamos falar do cantor Cauã, ele que faz dupla com o Kleber. Hoje está com 70% do pulmão comprometido, ele que todo mundo sabe, muita gente está torcendo por sua recuperação. Ele está internado numa UTI com a Covid-19. A namorada falou... Estou muito confiante, muito assustada com a doença, sim. Porém, ao mesmo tempo, descansando em dentro, descansando assim na confiança de que o melhor vai acontecer. Muita gente famosa, muitos cantores, muitas duplas foram nas redes sociais pedir orações para o Cauã. O companheiro dele, Kleber, também comentou e foi emocionante. Eu te espero aqui, meu irmão, para a gente poder voltar para os palcos e você poder passar toda essa alegria que a sua marca. Muita força, Cauã, e as pessoas de casa se cuidem. Apesar de não serem tão conhecidos assim por todo o país, por sua música, claro, muitos sucessos, por exemplo, quase, foi um sucesso que tomou conta de todo o país e todo mundo conhece. O New Instrumentos Havaianos com o sertanejo e outras duplas, claro, cantaram seus sucessos. A gente fica torcendo, quem mais está torcendo pela recuperação do Cauã são os seus filhos e a filha dele mandou também esse recado. Papai, estou orando por você, volta logo. Te amo. E infelizmente a gente tem um exemplo para dar aos jovens brasileiros que não acreditam na Covid-19. Faleceu o ex-deputado Caio Nascio, do PSDB de Minas Gerais, aos 33 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 12 de junho em São Paulo, teve complicações pulmonares e aí acabou falecendo. Infelizmente, o deputado serve de exemplo para muitos jovens que ainda não acreditam na Covid-19. Saem para as festas, para as baladas, que não foi o exemplo dele, mas sim podem levar a doença para seus parentes. Então, nessa época, se cuide, cuide de quem você ama, cuide de quem está aí em casa, torcendo por seu sucesso, torcendo por você. Curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.